Além de garantir a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e estabelecer o salário mínimo em R$ 1.320, o projeto de lei que trata do orçamento público também definiu os recursos destinados aos ministérios que compõem o governo. Em 2023, o mapa terá um orçamento 14% menor do que o aprovado para 2022, quando a pasta recebeu R$ 15,6 bilhões. No entanto, com o fim das emendas de relator, chamadas de orçamento secreto, o Ministério da Agricultura terá o incremento no orçamento do próximo ano. Lembrando que dos R$ 19,4 bilhões que seriam usados para o pagamento das emendas de relator, metade do valor foi transferido para o orçamento de cinco ministérios do futuro governo. Dos R$ 9,7 bilhões, a agricultura terá R$ 416 milhões, cerca de 4% do total. Em quinto lugar, ficou a educação com R$ 169 milhões. A pasta com o maior volume em emendas foi o desenvolvimento regional, com R$ 4,3 bilhões, seguida pela saúde, com R$ 3 bilhões. Na avaliação do deputado Ayrton Faleiro, que é coordenador do Núcleo Agrário do Partido dos Trabalhadores, o volume destinado ao mapa é insuficiente. O parlamentar disse que solicitou uma audiência com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a próxima semana, para falar sobre as necessidades do setor e também enviou um ofício ao petista, solicitando o incremento de R$ 1 bilhão ao orçamento da agricultura. Nós temos que trabalhar com essa realidade de que nós vamos ter um novo ministério, desmembrado do mapa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa é uma realidade. Ao mesmo tempo, de forma mais geral, eu diria que o orçamento até então destinado à agricultura brasileira, tanto faz a grande agricultura como a agricultura familiar, na nossa opinião ele é insuficiente, em especial para atender o que nós consideramos a parte mais importante deste momento histórico que o Brasil vive, que é para a oferta de alimentos para a população. nosso entendimento é de que o novo governo, ele vai, digamos, com esse aumento do valor do Bolsa Família e essa quantidade de pessoas tendo capacidade de compra de alimentos, então vai aumentar a demanda de alimentos. Eu, na condição de coordenador do Núcleo Agrário, da bancada do Partido dos Trabalhadores, já solicitei ao ministro da Economia, já anunciado pelo presidente Lula, Fernando Haddad, para discutirmos com ele este orçamento, porque é a partir dele que se discute com os ministros do MAPA e do MDA, que serão nomeados, e nós já antecipamos no ofício a ele que nós precisamos de, no mínimo, um bilhão de reais a mais para subvenções, ou seja, para subsidiar a produção de alimentos, inclusive os três produtos básicos, arroz, feijão e mandioca. Mas também que o Conselho Monetário, ele carimba esse recurso exatamente para a produção de alimentos destes produtos para evitar que os bancos tenham a liberdade, por exemplo, de sair aplicando esse recurso em outras áreas. Então, isso é muito importante. Como também nós achamos importante a retomada na aplicação de recursos para, vou chamar aqui essas obras de infraestrutura que dão condições de produção, como, por exemplo, cisternas, microsistemas de abastecimento d'água, estradas, nos assentamentos, nas áreas de colonização, que também faz com que impulsione o processo produtivo.